Acerta, agora eu quero saber o seguinte, Dada, você vai falar, Dada, artilheiro do Atlético no Bahia, no Internacional e por aí, por onde mais se passou? Artilheiro, tô certo? Artilheiro e campeão. Dada, três vezes artilheiro do Campeonato Brasileiro, tá certo? O maior. Dada, 499 gols de cabeça, 923 total na carreira, 26, né? 26. Na carreira, tá roubando três aí. Tira gol seu, Dada. Não, tira não, não tira. O rei é o melhor indicado pra falar deste assunto aqui, ó. Agora, roda aí as imagens que eu quero saber. Olha, vai falar pra mim sobre o Jô. Quase um ano sem marcar um golzinho sequer. São 315 dias de jejum. Uma seca que vai desde 10 de abril de 2014, quando o Jô fez o gol da vitória 1x0 sobre o Zamora, lá da Venezuela, pela Libertadores. São 2.263 minutos, mas 37 horas sem marcar um gol sequer. E aí, Dada, nem na seleção brasileira ele tá conseguindo. Bem, você tá vendo a prova aí? Os gols, inclusive aquele que dominou e tocou por cima, Dada não faria. A categoria que o Jô tem pra fazer julgado, olha que virada espetacular. Onde tá o erro? O que ele tá pegando pro Jô? O erro tá na cabeça. Eu tive a oportunidade de conversar com o Jô na despedida do Tardelli, no jantar gostoso, maravilhoso que o Tardelli deu. E nós conversamos rapidinho. Eu falei, Jô, o culpado disso tudo não é a torcida, não é a bola, é você. É a sua cabeça. Tá certo, tá vendo? Porque quem sabe, sabe. É o rei que tá...